O que conhecemos como Complexo de Manguinhos é um conjunto de 12 favelas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e atualmente possui um dos piores índices de desenvolvimento humano e um alto índice de violência urbana, deflagrados pela ineficiência na implementação de políticas públicas em seu território. Durante várias décadas, a região ficou desocupada. Só havia o Castelo de Manguinhos, sede da atual Fiocruz, o antigo incinerador de lixo da cidade do Rio de Janeiro e a Estrada de Ferro da Leopoldina, além de umas casinhas isoladas em uma área predominantemente de mangas. Na região, passavam os rios Faria, Timbó e Jacaré e neste trecho pantanoso e deserto, ninguém queria habitar esses terrenos. Por volta dos anos de 1930 e 1940, a chegada de migrantes da roça em busca de emprego marcou a região, ocupando os piores lugares, uma vez que os melhores tinham alto custo para aquisição e muitos já estavam ocupados. Dessa forma, restaram as encostas dos morros e os alagados que aos poucos foram sendo aterrados. No fim da década de 50, o governo do Rio de Janeiro empreendeu uma campanha de extinção das favelas da Zona Sul, a fim de desocupar os terrenos e serem aproveitados para a construção de novos prédios ou parques. Começaram a ser criados, então, conjuntos habitacionais para receberem os moradores removidos dessas favelas. Em Manguinhos, foi construído o Conjunto de Habitação Provisório nº 2, popularmente conhecido como CHP2, constituído por vários conjuntos de casas e para lá foram ex-moradores da Catacumba, Praia do Pinto e outras favelas removidas grande parte da Zona Sul. Houve um tempo em que Manguinhos brilhou. Foi quando Juscelino Kubitschek, em 1960, inaugurou a Igreja de São Daniel, cujo projeto de Oscar Niemeyer era no mesmo estilo dos projetos de Brasília, então a grande novidade da arquitetura no país. É assim, até emocionante, porque era uma coisa mais linda que poderia existir. Isso aqui eram todos vitrais, né, que tinham pilastras aqui e em cada vão eram três cores de vitrais diferentes, era azul, vermelho, amarelo, verde. Isso aqui tinha um tablado de madeira aqui, onde é que ficava o altar. Nós tínhamos aqui desse lado, era uma estátua, uma réplica do profeta Daniel, que era uma réplica do Aleijadinho, né, que foi doado pelo governo de Minas. De tamanha importância, a igreja representa o primeiro tombamento da arquitetura moderna pela divisão do patrimônio histórico e artístico do estado da Guanabara, atual Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. A linda igreja, circundada por vitrais coloridos, virou moda. Iam até jovens da Zona Sul casar nela. Mas a moda passou, a Zona Sul se afastou, os vitrais se quebraram, ficando só o esqueleto de concreto, independentemente de seu tombamento. Quando eu comecei a participar desse trabalho do grupo jovem, ainda tinha pessoas ativas aqui na Sona Niel, tinha a celebração de missa, tinha várias coisas. Depois, passou-se um tempo que ela ficou mais fechada, não tinha mais movimentos pastorais, não tinha os encontros. Esse grupo jovem foi se dispensando, entendeu? Então, houve um período que aqui na Sona Niel ficou mais fechado, né? E quando acontecia qualquer coisa aqui na comunidade, abriu a igreja e poder colocar certa situação aqui dentro. Sendo que parecia que a igreja nunca mais ia voltar a funcionar e só servia para dar motivo ou, às vezes, uma referência de igreja. Só que, depois disso, começaram a fazer vários encontros, aí voltou a ter celebração de missa, que até então não estava tendo. Aí, algumas pessoas foram retornando, passou a ter grupo de oração, depois voltou a ter o próprio Crisma. Grande parte dos problemas continuam os mesmos, mas alguns se intensificaram ao longo dos anos, como os estruturais que ocasionaram um período de interdição da edificação, até que houvesse uma avaliação técnica comprovando a ausência de riscos de desabamento. Por volta de 2015, surgiu um novo movimento em busca da preservação deste caro patrimônio cultural, agora somando esforços de técnicos, instituições e universidades do entorno. Além do primordial reconhecimento e apoio por parte da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. De lá para cá, com o apoio de profissionais de arquitetura, urbanismo e especialistas do campo do patrimônio cultural, têm se intensificado ações de valorização e educação patrimonial, fundamentais para o fortalecimento da luta comunitária em prol da tão esperada recuperação estrutural e restauração. Então, esse movimento que existe, não é uma questão externa, é interna, porque a população de Manguinho e as pessoas que fazem a São Daniel são pessoas muito guerreiras, muito fortes. A cada um que já passou, que ainda está participando, umas pessoas bastante, muito fortes, e eles lutam por isso, entendeu? Se eu for citar nomes aqui de pessoas que eu já conheci, que deram o suor com essa igreja, entendeu? Para que ela ficasse de pé, manter-se viva na memória e no coração de cada um. Várias pessoas que eu conheço que passaram por São Daniel, ela tem uma relação muito forte em relação ao trabalho da igreja, também trabalho social. Então, até hoje também tem pessoas aqui que eu posso citar nomes, né? Que ainda vivenciam, que participam, que lutam, entendeu? Porque o nosso espaço, entre aspas, é limitado no tamanho, mas é limitado no amor, no carinho, entendeu? O homem sai do campo em busca de melhores condições de vida nos grandes centros urbanos. Mas, para que ele possa ter melhores condições de vida, ele necessita de tudo o que lhe é direito. A relação de reexistência da Igreja São Daniel, agora profeta, demonstra a inter-relação e os papéis da cultura, do afeto e da sociabilidade nos projetos de habitação necessários também ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade, uma vez que os territórios são representações de identidades que guardam histórias e memórias. A mobilização social e a assessoria técnica hoje são motrizes para a preservação deste importante patrimônio cultural e sua reintegração material.